O objetivo é o campeonato do mundo, lançar mais longe possível para poder ganhar. Ariel, os 20 metros estão na cabeça ou não? Sim, claro. Claro, porque no campeonato do mundo para ganhar tem que lançar mais de 20 metros. O problema é assim, não é que eu não consigo lançar 20 metros, é que não é a altura certa para sair. No momento certo, na altura certa, vai sair. Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Duas provas na Liga Diamante, duas vitórias. É a mão cheia, por enquanto, para o Ariel. Prova cheia, espectacular. Para mim, eu agradeço a Deus que as coisas até agora estão para bem. Estava à espera de o ar livre ter este início de temporada ou não? Tenho excelentes lançadoras. Eu estou responsável do que é que eu consigo fazer. E não estou responsável do que é que os outros fazem. Agora eu tenho que me controlar e lançar o mais longe possível para poder ganhar. O resto, não me preocupe. E os Jogos Olímpicos já estão um pouco na cabeça, os de Paris? Claro, claro que sim. Tenho que trabalhar para chegar lá, em força. Estar aqui justamente em Paris já. Já dá algumas ideias de estar aqui daqui a um ano? Pois, claro que sim. E os objetivos mellores. Os Jogos Olímpicos já estão com a competição. E os objetivos de todos os atletas de rendimento.